fala moçada hoje nós iremos fazer uma manutenção nessa fenda america estanda ano 2012 2013 nesse período a fender fabricou na sua fábrica em corona cerca de 57 mil guitarras américa estanda basicamente será um serviço de limpeza de contatos de limpeza da hidratação da madeira e polimento troca de cordas manutenção nas engrenagens aqui das tarraxas ajuste de molas ajuste da ponte limpeza bem bacana porque essa guitarra está parada há um bom tempo se for necessário um ajuste no tirante nós iremos fazer enfim é uma guitarra muito bacana e vamos deixá-la bem limpinha bem reguladinha muito bem após uma limpeza rápida o próximo passo é desmontar o baixo você acaba aproveitando para conferir a numeração da originalidade da guitarra o técnico responsável que foi o hernandez muito bem qual o motivo de tirar o braço se você não tirar o braço você corre o risco ou de quebrar estragar que o escudo ou a ponta aqui ó da escala apesar dela não ser escala sanduíche não é uma escala colada inteira mas é uma parte frágil da guitarra né feito isso você consegue acessar a parte elétrica dela então nós temos aqui os captadores toda fenda a maioria delas é autênticas elas possuem esse código de barras costumam vir em um ou dois lugares diferentes isso é muito bom porque ajuda na autenticação né da originalidade da guitarra parte elétrica dela tá impecável essa guitarra nunca foi aberta depois que saiu da loja então aqui é só um limpa contato básico tô vendo aqui a resina que eles colocaram aqui por dentro muito bacana tá muito bem feito enfim tudo bem no ao recolocar o braço não foi necessário fazer nenhum ajuste já olhei a nivelação dele não tinha nenhum calço nem tanto tranquilo normalmente costuma se encontrar alguns calços nesse encontro do braço com o corpo essa cava mas nesse caso que não tinha né então agora a gente já tá na fase da limpeza limpeza e polimento um detalhe dessa guitarra é que o pleito dela não vem gravado fender mas as outras peças como tarraxas é a ponte tá tudo identificado pela fenda ela já recupera o brilho né no verniz outra história o cliente optou por um encordoamento da dario 010 ele não quer a ponte flutuante ela tá aí gente ao braço vamos efetuar então a substituição do jogo de cordas muito bem cordas trocadas faltando o acabamento já regulado a afinação regulado a curvatura do raio na escala com a ponte agora fazer o acabamento aqui ligar né ver como vai sair o som dessa peça bonita bacana américa estanda 2012 2013 mas e aí 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 Tchau.